Muito bom dia, boa tarde, boa noite, domingão sempre aqui no GC com o nosso queridíssimo Top 5 e hoje é claro nós vamos rever 5 desfiles relacionados ao dia das crianças, quem não foi criança, todo mundo e todo mundo brincou bastante, então vamos brincar muito hoje Revenho dos desfiles bem gostositos pra vocês, vamos nessa Top 5 GC Vila Isabel 85, Max Lopes, Mauro Quintal estava aí também Um desfile muito, muito fofinho, com enredo, parece até que foi ontem, um desfile levado ao reino infantil e aqui é uma graça, você que não assistiu, veja esse desfile, tem resenha aqui no canal e é só alegria, só alegria, reviver Vila Isabel 85 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 Registro pra reencarcar Deixa eu ver a tua voz Estadina a seguirá Deixa eu ver a tua voz Torema, 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 Torema É vento, caralho, te sobrou Eu nunca tinha uma tira de novo A cheira de doze no ar e a perda Deixa nessa roda, menino, deixa eu ver Deixa eu ver a tua voz Na ponta do cumpulho Deixa eu ver a tua voz Deixa eu ver a tua voz Eu perdi a tua voz Na ponta do cumpulho E no vale, no vale, no vale E no vale, no vale Sabe se é bela, bela e amor De rira e o vento E no vale, no vale, no vale É encantado Vou lá correr Sentir a brisa tua mãe Oh, minha fila Oh, minha fila Oh, minha fila Vou te pedir pra você Eu vou te Eu, vou te Eu vou te Eu vou te Eu e ela Parece que foi O Danilo do Galã Ei, balão, balão que leva O balão me deu a vida que chama aí Brincava, deixa o balão Ei, balão, balão, balão que leva O balão me deu a vida que chama aí Brincava, deixa o balão, deixa o balão E eu vou te falar nesse cara Oh, eles vão dar quem está lá Deixa eu ver a tua cor, que está me na tequila Deixa eu ver a tua cor, que está me na tequila É o poema, poema, que está me na tequila É vento, canado, sobrou Eu nunca tinha uma tira de novo A cheira de doze no ar, que a perna Deixa nessa roda, ninguém não deixa eu andar Eu perdi a porta, na porta do meu morro Eu perdi a porta, na porta do meu morro E no vale, no vale, no vale, no vale A becinha é ela, velha, rodo E a tristeza da barbá, na barbá É o mesmo, com as suas forças Unidos do Cabo Sul, em 1988 Era um lousado aí, viu? Era um lousado a carnavalesco fazendo o enredo dos Trapalhões É, e aqui, ele colocou de uma maneira bem lúdica a história dos quatro Trapalhões Eita, saudade, hein? Saudade de Zacarias, Mussum e o Dedé e Didi Todos juntos aí, não é mesmo? Um desfile muito singelo, acho muito legal também Merece resenha, em breve, quem sabe aparecerá por aqui A escola estava nessa pegada de homenagem a artistas E aqui é um enredo também bem infantil Como são os Trapalhões Saudades, viu? Vamos rever! Música 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 O Cidade 2002 tem resenha aqui também com o Grande Circo Místico O Renato Laje trouxe pra venda todas as atrações do circo E foi um desfile mágico pra combinar Então, vamos rever porque esse desfile merece todas as honras E a criançada, ai, a criançada adora Vamos ver! Música 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 De todas as seduz De todos os meus olhos De um chão de estrelas Aonde chega é felicidade Outro povo Hoje tem alegria Sonho da criançada Tem Esse senhor Hoje o céu é de loda Vamos pegar cadar Meu amor, meu amor Hoje tem alegria Sonho da criançada Tem Esse senhor Hoje o céu é de loda Vamos pegar cadar Meu amor Eu amo Mas é show É show Que eu vou É Nesta casa O grande, o grande circo O grande circo Mítico chegou De mostradas Como você está aqui Nesta igreja A das frutas No seu coração Nossa arte é viva Cheia de emoção De sonhar a portar Esse mundo E cantar O rapaz O 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 2005, Rosa Magalhães lá na Imperatriz Falou de Hans Christian Anders Ser um grande escritor de contos infantis E ela arrasa como sempre Tem resenha aqui também E é um desfile muito gracioso As pessoas gostam bastante Com certeza a criançada ao ver Tanta coisa com as obras aí de Hans Christian Elas se jogam E esse desfile é pra se jogar mesmo Vem viajar nessa história É só dizer, Felipe Bim Pega a viola, pega a viola, pega a viola O guitarrota de O guitarrota, o再 A imaginação, porém ela recebe cantar Um novo nos contos de patas Uma delirante confusão A turma do sítio, a corra vai ter a viva de voltar Ele é cantado assim Vem viajar nessa história Essa é sempre livre A turma do sítio, a corra vai ter a viva de voltar Ele é cantado assim Vem viajar nessa história A turma do sítio, a corra vai ter a viva de voltar Era uma vez, e os olhos onde criança faz a gente acreditar Era uma vez, e o mundo enfrentado se prevale pra sonhar Como se pata, já ia te ver Opa, se o povo não pode enxergar Dançando sozinhos, dançando sozinhos Dançando sozinhos Pega a viola, pega a viola, o repetista Conta em versos, rio verde artista Bate na vaca, voou foi além Com o sítio ao padeiro Dançando sozinhos, dançando sozinhos Dançando sozinhos, dançando sozinhos Pega a viola, pega a viola, o repetista Conta em versos, rio verde artista Bate na vaca, voou foi além Com o sítio ao padeiro Dançando sozinhos, dançando sozinhos E aí, a ilha 2014 do Alex de Souza Que fizemos resenha ontem Então, confira o vídeo da resenha completo Que a gente fala tudo Sobre esse desfile brilhante da ilha A escola ficou em quarto lugar E os brinquedos e as brincadeiras da ilha São lembrados sempre Porque seremos eternas crianças Vamos curtir bastante Música 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 Eu te disse, eu te disse Reunião da ilha Seu coração, se é criança, não é de que eu vou Vou sair da perigão, amor Deixou-lhe no sinodal Eu vou, da minha volta, vou desviar O seu coração, se é criança, não é de que eu vou O seu coração, se é criança, não é de que eu vou Eu vou, da minha volta, vou desviar Então é isso, esse foi o top 5 especial dia das crianças É claro que tem mais desfiles infantis por aí Tem o da Portela lá em 80, hoje tem marmelada Tem a Maria Augusta também, uau É, Maria Augusta que fez ilha na década de 70 A pena que não tem vídeos suficientes para a gente relembrar Mas temos outros também, é só deixar o seu comentário Muito obrigado a todos Feliz Dia das Crianças para todo mundo E curta o Domingão aqui no GC Assistam tudo, um abraço Tá aí, minha gente Palhaço Saltando a grande plateia É a Portela inspirando na Marquês de Sapucaí Fazendo com que nós todos recordemos um tempo muito feliz da Ney Realmente estranha, a Portela está maravilhosa Nós temos a oportunidade então de ver o seu carro-chefe A Águia Branca passar E muito colorida, coesa E evidentemente nós temos que levar em consideração Que a Portela deverá trazer algo de maior motivação Para que possa, inclusive, quem sabe Competir com a beija-pola de logo Porque até agora não tem ninguém para competir com a beija-pola Vamos lá, prozão Não exagerariam o Neymar Eu só espero que os jurados Que estão jogando hoje aqui os queridos Tenham ido pelo menos uma vez na vida ao circo Para saber o que é um circo É capaz de... Lá? Se algum jurado já põe o circo Vai dizer que isso é brincadeira Olha aí, minha gente Eu pediria, como diz o Wilson Eu pediria ao diretor de TV que focalizasse ali, ó É realmente um circo Primeiro palhaço Agora passando A mulher que gole fogo A mulher barbada O anão que carrega o gigante Tomara que os jurados entendam Que este enredo é maravilhoso É o circo que está na avenida Mexe com a infância de todos nós Está aí o portão Está aí o portão returns com a infância de todos nós Tchau, tchau.